E a diferença de certo é que ele é mais baixíssimo, e ele é muito sensível de ir arvado. Ele vai cair naturalmente, esse a gente vai tocar e ficar, tá? Se por acaso ele pular, aí você dá um motorzinho, se você arremeter, firma ele e depois atira no motor. Pode, 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 pode. Aí também é assim que você aperta em cima. E aí E aí Até que um esqui se pousava nele. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.